Estão chegando em Ouro Preto do Oeste Rondônia Lá é a cidade de Ouro Preto Pra quem nunca viu Ouro Preto de noite É a minha cidade que eu moro há 34 anos Lá é a cidade de Ouro Preto Vou entrar, ligo, vou na igreja Ouro Preto é pra lá Então eu vou Ouro Preto